Olá, uma boa noite para você que nos assiste pela TV Assembleia. Agora são 8 horas e 8 minutos e nós falamos ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa, que fica aqui em Belo Horizonte. A gente interrompeu a programação que você assistia na TV Assembleia, porque acaba de ter início aqui no plenário uma reunião especial para homenagear a Associação Mineira de Municípios pelo aniversário de 70 anos. Quem conduz os trabalhos aqui no plenário nesta noite é o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite. Vamos acompanhar. Bozom Gamboge, representando o Tribunal Regional Federal da Sexta Região. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios, CNM, Juvan Lacerda. Senhoras e senhores, convidamos todos para de pé recebermos neste plenário os excelentíssimos senhores, primeiro secretário da Assembleia de Minas, deputado Antônio Carlos Arantes e o deputado Bosco, autores do requerimento que deu origem a esta homenagem, que conduzirão até a mesa de honra, o excelentíssimo presidente da Associação Mineira de Municípios, AMM, e prefeito de Coronel Fabriciano, doutor Marcos Vinícius Bizarro. Aplausos. 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 Convidamos a todos para a imposição de respeito ouvirmos a execução do hino nacional. Aplausos. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado, retumbante E o sol da liberdade em raios fúlgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com um braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És vela, és forte, impávido, colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo és mãe gentil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fim por as obras e o florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos e nos campos têm mais cores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno Seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga ao verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se é que esta justiça clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo és mãe gentil Pátria amada, Brasil Registramos e agradecemos as seguintes presenças Terceiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais Deputado Betinho Pinto Coelho Deputado Adriano Alvarenga Deputado Cássio Soares Deputado Enes Cândido Deputada Ione Pinheiro Deputada Maria Clara Marra Deputado Rodrigo Lopes Deputado Tito Torres Deputado Zé Laviola Agradecemos também Ex-deputada Maria Elvira Ex-presidente da LMG Deputado Antônio Júlio Subsecretário de Cultura do Estado de Minas Gerais Igor Arci Prefeita de Contagem Ex-deputada estadual Marília Campos Subsecretária adjunta da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico Mariana Oliveira Pimendel Agradecemos também aos demais convidados Que acompanham esta solenidade presencialmente pela TV Assembleia e também pelo canal institucional da Assembleia no YouTube Senhoras e senhores, assistiremos agora a um vídeo sobre a Associação Mineira de Municípios AMM Você já se sentiu sem voz? Falar e não ser ouvido? Isso dá uma sensação de impotência Especialmente quando nós usamos a nossa voz para lutar por uma vida melhor Reivindicar direitos é difícil Ainda mais um país que concentra poderes em um lugar muito distante da gente Por isso, é importante somar as nossas forças Caminhar juntos com quem luta pelo mesmo que nós Caminhar juntos com quem luta para que os recursos públicos cheguem às pessoas E façam a diferença Com quem luta para que os municípios Sejam os berços das políticas públicas Com qualidade nos serviços prestados para a população É por isso que há 70 anos estamos ao lado da Associação Mineira de Municípios Porque quando todos nós falamos juntos Nossa voz ressoa tão alto que é impossível não escutar AMM há 70 anos a voz dos municípios de Minas Com a palavra ao primeiro secretário da Assembleia de Minas Deputado Antônio Carlos Arantes Co-autor do requerimento que deu origem a essa homenagem Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia de Minas Gerais Assembleia Legislativa de Minas Gerais Senhor Tadeu Martins Veit Queria cumprimentar também o presidente da Associação Mineira de Municípios O presidente da AMM, prefeito Coronel Fabriciano Dr. Marcos Vinícius Bizarro Excelentíssimo senhor deputado Bosco O autor do requerimento que deu origem a esta homenagem Aproveitar para agradecer o Bosco Nesta parceria que graças a nossa união Foi possibilitou aqui esta homenagem Logicamente com todos os nossos deputados e nosso presidente O excelentíssimo senhor secretário de Estado De Governo Igor Eto Representando aqui o nosso governador Romeu Zema Também o excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça Do Estado de Minas Gerais Dr. Jarba Soares Júnior Também o desembargador Flávio Bozon Gamboge Gostaria de estar aqui também Representando o Tribunal Regional Federal Da Sexta Região O excelentíssimo senhor vice-presidente Da Confederação Nacional de Municípios CNM Julvama Lacerda E o excelentíssimo senhor presidente Gostaria também de cumprimentar Todos os prefeitos, prefeitas Nossa prefeita Isa Que está aqui também Nossa mulher prefeita Vereadores, lideranças Nossos deputados e deputadas também E falar aqui da nossa satisfação De poder participar desta homenagem Tão importante Eu falo com o ex-prefeito senhor Marco Vinicius Então o conhecimento de 34 anos da MIM A maioria do pessoal aqui Provavelmente nem lembra Dos embates dos anos 90 Não sei se você estava na época O Edson estava O Edson foi 2000 Mas nos anos 90 Já começamos 89, 92 Primeiro mandato Então sabendo do tamanho da importância Da MIM na prática Sempre nas grandes batalhas Nas grandes aspirações Do nosso povo mineiro A MIM sempre muito presente Mas eu posso dizer que Vi uma grande evolução da MIM Principalmente na época do Ângelo Roncabi Também Antônio Júlio, não é Antônio? Também foi presidente E viu-se a bravura da MIM E com defesas muito importantes Depois veio o Juvan Que foi esse grande destaque Que realmente Levou a MIM para o Brasil Com muita força Nas grandes ações em Brasília Então cumprimentava o Juvan Porque realmente você deu muito Deu uma encorpada muito grande na MIM E aí veio o Marcos Vinicius Da mesma forma Com bravura Com um homem guerreiro Autêntico E fazendo esse belíssimo trabalho também Essa homenagem Eu digo que é homenagear a MIM Hoje nós estamos fazendo A maior homenagem do Estado de Minas Gerais Porque nós estamos homenageando Cada cidadão mineiro Você que foi prefeito Não é Adriano? Nós estamos homenageando Cada cidadão mineiro Porque vocês são os Vegítimos representantes De cada cidadão De cada pessoa Que está lá no cantinho Do seu município Ou no meio Ou em qualquer lugar O prefeito é o grande representante Então nós estamos homenageando Aqui hoje Todos os mineiros Só posso dizer Que talvez seja a maior homenagem Que se presta Aqui nessa casa E dizer também Das participações Ativas Onde vimos aqui Inclusive agora Como deputado Frente junto com a MIM O próprio Giovanni Dizendo que O deputado da MIM Estava sempre muito presente Aí nas discussões Nas bandeiras da MIM E vendo aí Os resultados tão positivos Como foi agora Nas discussões Com o governador Romeu Zema Que foi muito atencioso E aí o secretário Igor A gente fica muito feliz De participar De ser parceiro Deste governo Que soube entender As necessidades Os problemas As grandes dificuldades Que os municípios Estavam passando Em função Do mandato anterior Ao governador Romeu Zema Que prejudicou Sensivelmente Os nossos municípios E a MIM Teve participação Muito forte Assim De forma Muito organizada E esta casa A Assembleia E o governador Que eu digo sempre Que quem ouve mais Acerta mais Quem não sabe ouvir Erra Bate a cabeça no muro E o governador Romeu Zema Tem essa facilidade A humildade O seu jeito de agregar E com assessoria Com secretários Que consegue Agrutinar Que consegue Juntar os interesses Maiores Do nosso povo mineiro E foi aí Que saiu As grandes negociações Não é, Marcos e Vinícius? E Gilvan As negociações Da saúde Foi a negociação Do Fundeb Foi também A participação Nas discussões Da Vave Chegou os recursos Do município Porque essa casa Teve um papel fundamental Ou seja Esta homenagem Hoje Ela coroa Todo o reconhecimento De todos Com essa Que foi o nosso presidente Que é um municipal Nasceu dentro Do município Para o Rio Seu pai Que foi também Um grande prefeito Foi deputado Desta casa Foi deputado federal E isso Tendo um presidente Que tem essa sensibilidade Tem esse conhecimento Tem a vida Prática Do dia a dia Na defesa Dos municípios Facilita muito E outras batalhas Virão A questão da Vave Que o governador Tem sido competente Junto com o Ministério Público Doutor Jarbas Nós temos Que reconhecer Muito o trabalho Do Ministério Público Nessas novas negociações Que se Deus quiser Finalizar ainda esse ano Esperamos Que possa chegar Muitos recursos Direto nos municípios Porque os recursos Da Vave Que foi direto Para o município Da forma que nós fizemos aqui Os recursos foram Bem aplicados Rapidamente E com grandes resultados Aquilo que foi Para a Vave Executar diretamente Não aconteceu E onde está acontecendo Ou vai acontecer Provavelmente Com orçamentos Quase dez vezes mais Tive com o prefeito Matheus Leme Recentemente Matheus Leme O Renilto E dizendo Que uma rua Que ele pavimenta Com um milhão Por quilômetro O orçamento Da Vave É oito milhões Então vamos Direitinho Cinco mais três Oito milhões Um posto de saúde Que fica em onze milhões Da Vave E aí for o que não Eu faço com dois e meio Três no máximo Ou seja A competência do governador Da equipe Do nosso Ministério Público E também O Tribunal de Contas Tribunal de Justiça Enfim Defensoria Todos juntos Para viabilizar Grandes recursos Mas que nem sempre Poderá chegar nos municípios Da forma maior Que tem que ser Então a nossa luta Vê o prefeito Marcos Vinicius É continuar Defendendo As bandeiras As necessidades As aspirações Do nosso povo mineiro E para atalhar Para facilitar Defende os municípios Defende as ações Diretas com os prefeitos Que chegam no cidadão mineiro Muito obrigado a todos Convidamos para compor a mesa A excelentíssima senhora Prefeita de Nepomuceno Primeira tesoureira da MM Isa Menezes Com a palavra o deputado Bosco Coautor do requerimento Que deu origem Essa homenagem Boa noite Senhoras e senhores Quero Inicialmente Fazer um agradecimento Muito especial A Deus Por esta grande oportunidade De estarmos aqui Reunido Neste parlamento mineiro Neste parlamento Que representa De fato O povo mineiro E todas as mineiras E todos os mineiros Quero Saudar aqui Com muita satisfação O nosso presidente Da Assembleia Deputado Tadeu Martins Leite E através De vossa excelência Presidente Eu quero saudar A todos os deputados E peço Também a permissão Do nosso presidente Para que através Das deputadas Ione Pinheiro Maria Clara Cumprimentar A bancada feminina Esta casa Que neste atual Mandato Aumentou Cresceu E está sendo Uma bancada Extremamente atuante Sobretudo Com relação A defesa Das causas Municipalistas Quero Saudar também O nosso presidente Da Associação Mineira Dos Municípios A MM O presidente O prefeito De Coronel Fabriciano Dr. Marcos Vinícius Bizarro Uma alegria Presidente Poder Estar recebendo Vossa excelência Neste momento Tão especial Para a MM Mas de forma Especial Para Minas Gerais Quero através Do senhor Cumprimentar Todos os prefeitos Aqui presentes Saudar também Esse Grande amigo Grande parceiro Um grande defensor Também Sempre Das causas Dos municípios E também É claro Do nosso agronegócio Antônio Carlos Arantes Coautor Comigo Neste requerimento Que deu origem A esta homenagem Uma satisfação Antônio Carlos Arantes E eu que Tenho você aqui Como uma grande liderança Uma grande referência Neste parlamento De poder estar Compartilhando Com Vossa Excelência Neste momento Quero Quero Saudar também O nosso Secretário de Estado E Governo Igor Eto E dizer Da alegria De tê-lo conosco Aqui neste ato Representando O nosso Governador Romeu Zema Ex-governador Que É municipalista De origem De nascença Porque Nasceu Em Araxá Na minha querida Cidade de Araxá Meu conterrâneo Quero Saudar também O procurador Geral De Justiça Do Estado De Minas Gerais Doutor Jaba Soares Júnior Que também É nosso conterrâneo Recebeu também O título Presidente Cidadão Araxainse Como recebeu De vários outros Municípios De Minas Gerais Sempre querido Em Araxá E toda Minas Gerais Saudar também O desembargador Flávio Moçom Flávio Gamboja Representando Aqui Nosso poder Judiciário E Cumprimentar Também O exceligíssimo Senhor Vice-Presidente Da Confederação Nacional De Municípios CNM Gilvan Lacerda Que Deixa Deixou Também Um grande Legado De muita Luta De muita Batalha Em prol Dessa Instituição Que é a EMM Quero Saudar Também Excelentíssima Senhora Prefeita Dina Ponseno E primeira Tesoureira Da EMM Prefeita Ailsa Menezes Muito obrigado Representando As prefeitas E as mulheres Nessa mesa De trabalhos Saudar Aqui também O Ex-presidente Dessa Casa Ex-deputado Ex-prefeito Cabo Antônio Júlio Que Também Teve Um brilhante Trabalho Como Presidente Da EMM Então Quero Aqui Fazer a Saudação E da mesma Forma Saudar Aqui a ex-deputada Maria Ouvira Que também Nos brinda Aqui com a sua Presença Saudar Aqui A todos Os Vereadores Presentes Diversos Municípios Enfim Saudar A todos E a todas E dizer Presidente Marcos Que Este é um Momento Extremamente Especial Para nós Aqui da Assembleia De Minas Gerais Para a EMM Para o Governo Do Estado E sobretudo Para os 853 Municípios São 70 Anos 70 Anos De história De sobrevivência De enfrentamento De grandes Desafios De grandes Crises Políticas Econômicas E assim É a nossa EMM Uma Instituição Que é Considerada Como As Mais Atuantes E Defensoras Do Municipalismo Do Brasil E que Tem Como meta Que tem como missão Promover Essa união Deste Grande Estado Nosso Que é Minas Gerais Que já Dirizia Guimarães Rosa Das Minas Gerais De regiões Totalmente Diferentes De costumes Diferentes De demandas Diferentes Mas que através Dessa união Da EMM Convergem Lutam Trabalham E vence Cada um Defendendo os Interesses Dos seus municípios Presidente Marcos São Sete Décadas Fico Imaginando Quantas gerações De prefeitos Passaram Por todos Esses Municípios Durante Esses 70 Anos E fazendo Parte Da EMM E quero Aqui Caminhando Aqui Já Para o Encerramento Fazer Uma Saudação Muito Especial Aos Protagonistas Principais Da existência Da EMM Que são Os nossos Prefeitos Temos aqui Presentes E outros Tanto nos Acompanhando Por Minas Gerais Afora Que estão No exercício Do seu Segundo Mandato Consecutivo E que vai Cumprir Essa missão No próximo Ano Mas com Certeza Vão Cumprir Com Cabeça Erguida Vão Cumprir E com Sentimento De dever Cumprido Porque Eu que já Estou aqui No quarto Mandato Consecutivo Tantos Outros Deputados Que aqui Estão Acompanhou A luta A peleja Dos senhores No primeiro Mandato Dos senhores Em cada Município No governo Passado No governo Atrasado Porque o governo Passado Já melhorou Bastante Que é o nosso Governador Zema Então A vocês O nosso Reconhecimento A certeza De que procuramos Aqui Como parlamentares Juntamente Com todos Os pares Nossos De fortalecer Nessa instituição E todos Os municípios Conforme foi dito Aqui Pelo Deputado Antônio Carlos Arantes Foram tantas Conquistas Importantes Principalmente No mandato Passado Agora Com o nosso Governador Zeman Que foi Graças A essa União É que Os senhores Prefeitos E prefeitas Tiveram Esse reconhecimento Por parte Dessa Casa Por parte Do governo Do estado Por parte Da procuradoria Geral Do nosso Ministério Público Que esteve À frente De tantas Negociações Importantes E por isso Essas negociações Tiveram êxito E eu tenho certeza Absoluta Doutor Jarbas Que muitos Desafios Foram vencidos Mas muitos Outros Virão Mas que Eu tenho certeza Absoluta Que com a Experiência Com a Maturidade De 70 Anos Da nossa AMM Nós vamos estar Todos juntos Para enfrentar Esses desafios Que virão Para o futuro E se Deus quiser Nós estaremos Galgando também Espaços Importantes Não só A nível Aqui De Minas Gerais Mas com certeza No cenário Da República Federal Porque Para As próximas Eleições Minas Gerais Também Vai Contribuir Vai se Apresentar A nível De Brasil Para que Realmente Minas Gerais Possa voltar A figurar Na política Nacional Muito obrigado A todos Parabéns AMM E viva Minas Gerais Muito obrigado Registramos a presença O excelentíssimo senhor Vereador de Lagoa Santa Presidente da Associação De Câmaras De Minas Gerais Paulo Marcos Dolabella Campos Senhoras e senhores Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais Deputado Tadeu Martins Leite O primeiro secretário Da Assembleia Deputado Antônio Carlos Arantes E o deputado Bosco Farão agora A entrega De uma placa Alusiva A esta homenagem Ao presidente Da Associação Mineira De Municípios AMM Prefeito De Coronel Fabriciano Doutor Marcos Vinícius Bizarro Solicitamos Que se posicionem No local Indicado Pelo nosso Cerimonial A placa Contém os seguintes Dizeres Os municípios São a esfera De governo Mais próxima Dos cidadãos Razão Pela qual Seus gestores Alcançam O melhor entendimento Dos anseios E das necessidades Da população Que representam Fundamentada Nessa realidade Foi criada Em 17 de outubro De 1952 A Associação Mineira De Municípios AMM Com o objetivo De amplificar A força Do municipalismo Respeitando As particularidades E as potencialidades De cada um De seus membros Ao longo De sua existência A entidade Ganhou reconhecimento Estadual E nacional Por sua Trajetória De lutas E conquistas Em prol Da melhoria Da qualidade De vida Do povo De Minas Ao completar 70 anos De trabalho Dedicados A uma gestão Pública Cada vez mais Eficiente E integrada Ao desenvolvimento Do Estado A AMM Recebe Merecida Homenagem Da Assembleia Legislativa De Minas Gerais Belo Horizonte 24 de Abril De 2023 Deputado Tadeu Martins Leite Presidente De Minas Gerais De Minas Gerais De Minas Gerais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhor primeiro secretário, deputado Antônio Carlos Arantes, coautor desse requerimento que deu origem, essa homenagem à nossa associação. Excelentíssimo senhor deputado Bosco, também coautor do requerimento dessa homenagem. Excelentíssimo secretário de Estado, Igor Eto, aqui representando o nosso governador, Romeu Zema. Excelentíssimo senhor procurador-geral do Estado de Minas Gerais, doutor Jarbas Soares, prazer imenso estar com o senhor aqui hoje. Excelentíssimo desembargador Flávio Bozon, representando aqui o Tribunal Regional Federal da Sexta Região. Excelentíssimo, queria cumprimentar também o excelentíssimo deputado Tito Torres, em seu nome, cumprimento aos demais deputados. deputados, nosso eterno presidente, também Antônio Júlio, a nossa prefeita de contagem, Marília Campos, obrigado por você estar presente nesse evento, mostra a grandeza da nossa instituição, que defendemos os interesses do menor município até o maior. Obrigado por você estar aqui com a gente, Marília. Também queria cumprimentar aqui também os demais prefeitos, em nome do aniversariante da noite, nosso prefeito São Gonçalo do Abaité, prefeito Fabiano, obrigado por você estar aqui com a gente. Nosso vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Giovanna Lacerda, e a nossa tesoureira, aqui a prefeita de Nepomuceno, Isa Menezes, seu nome, cumprimento todos, a nossa diretoria, e todos os nossos colaboradores aqui, da nossa associação, que hoje recebe com muita alegria, com muita alegria, essa homenagem dos 70 anos, se tornando a maior instituição municipalista do Brasil, depois da Confederação Nacional dos Municípios. Estamos chegando a quase 800 municípios nos próximos dias, filiado à nossa associação, presidente Itadeu. Isso demonstra que a gente, como o deputado Bosco falou bem aqui, que para chegar nesses 70 anos, a gente enfrentou muitas dificuldades, mas, graças a Deus, essas dificuldades ficaram no passado, e serviram de exemplo, de exemplo para a associação entender que a associação é de municípios, e não de pessoas ou partido político. E isso é a nossa característica, isso é a nossa força, essa é a nossa missão, lutar pelos interesses dos municípios, indiferente da população, indiferente do seu IDH. Estamos aqui para defender os interesses. E estamos muito felizes com o gesto da Assembleia. O primeiro gesto de visitar a nossa instituição com a comissão municipalista, que aconteceu há 15 dias, tentando entender quais eram os principais problemas do dia a dia, que tinham mais urgência para ser debatido nessa casa. e mais feliz hoje também quando a gente teve a oportunidade de estar aí no lançamento da Frente Parlamentar pelo nosso deputado, companheiro Rodrigo. O importantíssimo para a nossa instituição, tendo em vista que, anos atrás, doutor Jarbas, até impedido de entrar nessa casa, os municípios foram. E aí eu agradeço ao nobre deputado Antônio Carlos Arantes, que sempre esteve do lado dos municípios, sempre esteve do lado do povo mineiro. É uma noite de comemorar, mas é uma noite também da gente fazer aqui o apelo da Assembleia, para que realmente pautas que impactem no dia a dia do cidadão e das nossas cidades, que chamem a representação da Associação Mineira de Municípios, para que a gente possa ter um entendimento através do diálogo que a gente traga benefícios para o cidadão, e não dor de cabeça para o futuro das nossas cidades. Então, nesse sentido, agradeço mais uma vez essa homenagem e que a Associação Mineira de Municípios tenham mais anos aí pela frente. Muito obrigado. Ouviremos agora o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Jarba Soares Júnior. Obrigado. Boa noite. Quero saudar o presidente da Assembleia Legislativa, meu querido amigo e conterrâneo, deputado Luiz Tadeu Leite. É uma alegria para mim, como norte-mineiro, reencontrar este plenário sobre a sua presidência. Vossa Excelência, dos grandes fiadores do clima harmonioso do nosso Estado. Quero saudar o presidente da Associação Mineira dos Municípios, meu amigo, prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius. Saudar as senhoras deputadas, os senhores deputados, os senhores prefeitos, as senhoras prefeitas. E aqui, especialmente, saudar minha amiga Isa Menezes, prefeita de Nepomuceno, e também a prefeita de Contagem, minha amiga Marília Campos. Senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores. Hoje, o Parlamento Mineiro homenageia, pelos seus 70 anos, a maior entidade municipalista estadual do Brasil, que vem contribuindo para profissionalizar gestões municipais ao longo dos anos. A sua longa caminhada de 70 anos foi celebrada em 7 de novembro do ano passado, período de 70 anos, nos quais expandiu a sua atuação, apoiando os municípios e trazendo soluções para o seu desenvolvimento. Nesse longo período, a Associação Mineira dos Municípios obteve o respeito da sociedade, dos poderes, dos atores políticos e do Ministério Público, especialmente da Procuradoria Geral da Justiça, quanto ao seu papel orientador. Nesse contexto, não nos esqueçamos que a Constituição de 88 buscou a descentralização política administrativa na repartição de competência, guardando aos municípios as matérias de interesse local, sobretudo, e quase todos os problemas da população. Como nos lembrava o ex-governador de São Paulo, já falecido, Franco Montoro, ninguém mora na União ou nos Estados, as pessoas moram nos municípios. É a prefeita, é o prefeito, portanto, os mais cobrados, os mais exigidos e, muitas vezes, os mais injustiçados. Significa dizer, caro amigo, secretário Igor Eto, que na pirâmide do Estado Federado Brasileiro, o município é a base, a dor é no município, as doenças são nos municípios, os problemas são nos municípios. Nós todos somos nacionais brasileiros, somos mineiros, mas moramos em uma localidade. é no município, especialmente os pequenos municípios, que se exerce a escola da vida, na qual as pessoas conhecem de perto o representante que escolheram e deles cobram diretamente. Como as demandas, as necessidades da diversidade dos municípios são únicas, a existência de uma associação desse porte é essencial para fortalecer a capacidade de lidar com tantas complexidades, como bem sabe o meu amigo desembargador federal, Flávio Bozon, antigo advogado da AMM. Juntos, os municípios compartilham experiências e conhecimentos, criam as políticas mais efetivas e soluções mais inovadoras para os desafios que surgem a cada dia. Gostaria, sim, de parabenizar a AMM pelo importante trabalho que tem desenvolvido, demonstrando seu compromisso com o fortalecimento da democracia e com a busca de soluções para os tantos de problemas que enfrentam os municípios. Acredito, presidente, eterno presidente Gilvan, que unidos governos, parlamento, o Ministério Público, podemos alcançar resultados mais positivos, fortalecendo o princípio federativo a tanto aviltado. e o Tado. Reitero, presidente, Tadeu Martins Leite, que o Ministério Público de Minas Gerais de hoje não enxerga os representantes do povo como criminosos, ao contrário da máxima que durou tantos anos. criamos a procuradoria especializada de ações criminais de competência originária para promotor, para juiz, para deputado, para secretário de Estado. Não tem sentido ter uma procuradoria criminal apenas para prefeitas e prefeitas. ter uma procuradoria de justiça apenas para prefeitas e prefeitos significa uma coordenação prévia dos líderes municipais que a democracia e o bom senso não podem aceitar. É tempo, pois, de diálogo, deputado Antônio Carlos Arantes, meu conterrâneo deputado Bosco, de conversa mineira sem preconceitos. É possível encontrar soluções. E isso vem sendo conduzido de forma exemplar desde a administração passada como agora sob a administração do doutor Marcos Vinícius pela Associação Mineira de Municípios. Portanto, auguro que a MM continue sendo o farol para as prefeitas e prefeitos conduzirem os seus municípios muitas vezes sem os recursos concentrados no governo federal. As obrigações, no entanto, estão lá na ponta. nos municípios mais pobres, inclusive. Do outro lado, quero que o meu querido Ministério Público seja parceiro dos municípios na construção de uma sociedade melhor para todos. Devemos andar de mãos dadas sempre. Contem comigo e com o Ministério Público de Minas Gerais. Se a porta da promotoria estiver fechada, a da Procuradoria Geral de Justiça estará sempre aberta aos prefeitos e prefeitas, os legítimos mandatários do povo de Minas Gerais. Muito obrigado. registramos as presenças dos prefeitos e prefeitas de Ibitiuna de Minas, São José do Goiabal, Sem Peixe, Alto Jequitibá, Arikanduva, Chácara, Descoberto, Cláudio, Itaguara, Carmo do Cajuru, Glaucilândia, Ferros, Divisa Nova, Dom Silvério, Astolfo Dutra, Moema, Pedralva, Cachoeira Dourada, Medina, Iguatama, Itabirinha, São Gonçalo do Abaeté, Boa Esperança, Itapicerica, Pratinha, Buenópolis, Inimutaba, Bambuí, Santa Bárbara do Tugúrio, Contagem e Dona Eusébia. Senhoras e senhores, ouviremos agora o secretário de Estado e de Governo, Igoreto, representando o governador Romeu Zema. Boa noite a todos. Gostaria de saudar o nosso presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Tadeu Martins Leite, e já aproveitar e parabenizá-lo pela forma equânime, equilibrada e democrática que vem conduzindo os trabalhos nessa casa. Acho que quem ganha é todo o povo de Minas Gerais. O nosso presidente da AMM, doutor Marcos Vinícius Bizarro, meu amigo que me disse que, desde que eu não falasse de quanto foi Cruzeiro e Grêmio no final de semana, eu poderia falar do que eu quisesse no meu discurso. Não é uma brincadeira, presidente, mas saudar todo o seu trabalho, todo o seu esforço à frente da AMM de buscar sonhos cada vez maiores, ambições cada vez maiores para a associação. Saudar os meus amigos, deputados coautores desta cerimônia, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Bosco. Acho que é extremamente legítimo e importante a gente fazer esse reconhecimento não só aos 70 anos da AMM, mas a toda a causa municipalista, sempre que estiver ao nosso alcance, porque, como disse muito bem, já saudando o meu amigo doutor Javas, procurador-geral do Ministério de Justiça, é nos municípios que as pessoas moram, é lá que os problemas estão, então é lá que devem estar os nossos olhos. Saudar a presença do desembargador Flávio Bozon, do eterno presidente da AMM, agora vice-presidente da CNM, meu amigo Juvan Lacerda, e a minha querida Isa Menezes, que é a prefeita praticamente onipresente da AMM, está em todos os lugares do nosso estado, do nosso país, levando a bandeira municipalista, e saudar também todos os nossos deputados aqui presentes. eu estava ali sentado observando a audiência, e aí eu vou cometer a ousadia de dizer, olhando para cada um dos prefeitos, eu acredito que todos os senhores prefeitos, prefeitas aqui presentes, eu já tive a honra de receber no nosso gabinete, na Secretaria de Governo. E aqueles que eu tiver falhado já estão convidados a nos visitar o mais breve possível para tomarmos um café, prefeito Chumbim, e falar um pouco das demandas dos nossos municípios. Eu acho que isso é um retrato, um símbolo do que o nosso governador Romeu Zema preza desde o início do seu mandato. Tivemos oportunidades de discorrer sobre o que foi um dos momentos mais históricos, dramáticos, mas que teve um final feliz graças ao trabalho de todos os prefeitos, de todos os órgãos que trabalharam ao lado do governo do Estado, do Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, para podermos fazer o acordo da volta do pagamento dos repasses obrigatórios do Estado aos municípios. Acho que este símbolo também mostra o verdadeiro valor que o nosso governador Romeu Zema dá aos municípios. Quando nós assumimos o governo do Estado lá em 2019, eram mais de 90 bilhões de reais em dívida. Mas essa foi a primeira que o nosso governador disse, olha, essa é a primeira que eu vou pagar. Esse é o primeiro acordo que eu vou fazer, porque não é justo que os municípios, que é onde os mineiros e as mineiras moram, paguem pela ineficiência do governo do Estado. E depois disso vieram outros desafios, outros acordos, conseguimos fazer um acordo importantíssimo na área da saúde, com os municípios, e o que nós queremos agora para esse futuro é muito mais. Eu acho que o governador Romeu Zema, ao lado dos prefeitos, dos nossos deputados, aqui na Assembleia Legislativa, nós temos que estar unidos, pensando em cada um dos mineiros que nós representamos nos nossos municípios. E deixar aqui a mensagem final do nosso governador Romeu Zema, de que a AMM pode sim contar com todo o apoio do governo do Estado. Presidente Marcos, se essa semana a AMM vai chegar a 800 municípios, pode contar com o governo do Estado para que chegue a 853 municípios filiados à AMM, pois nós, do governo do Estado, reconhecemos a legitimidade que a AMM tem para representar os municípios de Minas Gerais. Então, podem contar com todo o nosso apoio, não só nas causas municipalistas, mas sempre trabalhando ao lado dos nossos deputados, também levando as demandas que são trazidas. Eu sempre digo que os nossos deputados, eles começam a semana trabalhando aqui na Assembleia e terminam nas bases, não é, deputado Tito? Buscando as demandas dos nossos deputados e sendo os olhos e os ouvidos do governador Romeu Zema em cada canto de Minas Gerais. E é isso que a gente quer fazer cada vez mais. reforçar a união e a harmonia entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e todos os prefeitos e prefeitas de Minas Gerais. Muito obrigado a todos e viva a AMM. Senhoras e senhores, com a palavra ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite. Caro presidente, amigo da Associação Amém dos Municípios, prefeito Coronel Fabriciano, Tomarcos Vinícius, através do seu nome e da prefeita Isa de Nepomuceno, primeiro tesoureiro da AMM, eu gostaria de cumprimentar todas as prefeitas, prefeitos aqui presentes nessa importante sessão, solenidade, e aproveito para reforçar e dizer que a Assembleia é a casa do povo, obviamente, mas também e principalmente dos seus representantes. E aqui os prefeitos, vereadores, prefeitas, vereadoras, têm a entrada franca, passe livre, a todo momento, através dos gabinetes, dos nossos deputados, através da presidência desta casa, através também das nossas comissões. Saibam que aqui também é a casa das prefeitas e dos prefeitos de Minas Gerais. Cumprimentar o nosso primeiro secretário da Assembleia, caro amigo deputado Antônio Carlos Arantes, coautor deste requerimento desta homenagem de hoje. Da mesma forma, caro amigo deputado Busco, coautor também desta homenagem. Aproveito para cumprimentar também o amigo secretário de governo, Igor Eto, representando neste ato o governador do Estado, Romeu Zema. Cumprimento o caro amigo procurador-geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior. E aproveito para reafirmar que, de fato, o trabalho, o compromisso e o comprometimento do Ministério Público para com os prefeitos hoje, o que o doutor Jarbas vem fazendo, vai além do discurso. É, de fato, na prática. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo à frente do Ministério Público mais uma vez. Cumprimentar o desembargador Flávio Bozon, representando aqui o Tribunal Regional Federal da Sexta Região. Seja muito bem-vindo. vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios, Juvan Lacerda, caro amigo, foi presidente também da AMM. Prazer revê-lo e prazer recebê-lo mais uma vez aqui nesta Assembleia. Peço licença a todas e a todos para saudar os colegas, amigos, deputadas e deputados presentes nessa solenidade. Caro terceiro vice-presidente desta Casa, deputado Betinho Pinto Coelho. Cumprimentar o ex-prefeito de Rio Casca, Adriano Navarenga, hoje deputado estadual. Cumprimentar o líder do Bloco Minas em Frente, Cássio Soares. Cumprimentar o querido amigo deputado Enes Cândido. Enes Cândido, da mesma forma, deputada querida amiga Ione Pinheiro. Cumprimentar a deputada Maria Clara Marra. Cumprimentar o amigo deputado Rodrigo Lopes, ex-prefeito da sua querida Andradas e hoje eleito presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios. Da mesma forma, Maria Clara, vice-presidente desta mesma Frente Parlamentar, caro amigo deputado Tito Torres e deputado amigo Zé Laviola, obrigado pela participação nesta solenidade. Peço licença para cumprimentar dois ex-colegas e que foram, de certa forma, professores da vida pública para mim e para tantos colegas aqui, ex-presidente dessa casa, deputado Antônio Júlio, que vejo aqui presente, ex-prefeito, e da mesma forma, querida amiga, ex-deputada e prefeita hoje de Contagem, Marília Campos, seja muito bem-vinda mais uma vez a esta casa. Minhas senhoras, meus senhores, é com alegria que celebramos os 70 anos de uma história de luta e de muito trabalho, marcada pela defesa incansável de cada um dos 853 municípios de Minas Gerais, mas mais do que isso, dos mais de 21 milhões de mineiros e mineiras pensando sempre em quem mais precisa. São sete décadas de inestimáveis serviços prestados à sociedade mineira, com o empenho e a dedicação que fazem da MM reconhecidamente, caro prefeito Gilvan, amigo, a entidade municipalista mais representativa e atuante do Brasil. Todas as homenagens são, portanto, justas e merecidas, caro presidente Marcos Vinícius. E é com muita alegria que este parlamento saúda o presidente Marcos Vinícius, bem como toda a diretoria e colaboradores da MM, pelo trabalho de excelência que vem sendo realizado. Não há menor dúvida de que a causa municipalista deve ser um compromisso de todos. Sabendo e defendendo isso, a Associação Mineira dos Municípios e a Assembleia de Minas estão unidas em torno dessa bandeira. E também em diversas outras iniciativas e conquistas. É nas cidades que a vida real acontece. E é lá que temos que fazer chegar as políticas públicas e as ações que tragam uma vida mais digna aos cidadãos, com muita saúde, educação, mais emprego e renda. É nos municípios que precisamos batalhar para mudar, para melhor, a vida das pessoas. E é para isso, para dar mais qualidade de vida a todos que precisamos fazer com que os recursos cheguem em cada rincão do Estado. Ao longo do tempo, os municípios tiveram sua autonomia e suas funções ampliadas. Mas isso não veio acompanhado da respectiva capacidade financeira. Para vencer esse gargalo, para vencer esse gargalo que há muito vem sendo uma luta constante da AMM, da Assembleia e de todos os nossos 853 prefeitos, precisamos conquistar um equilíbrio maior entre as atribuições e serviços prestados e as receitas dos cofres municipais. Isso significa, na prática, que é preciso direcionar mais recursos para que as prefeituras possam aplicar de maneira direta, junto aos cidadãos, garantindo mais agilidade e efetividade das políticas públicas. Contem sempre com a Assembleia de Minas, não só para essa defesa incansável, mas também para trabalhar cada vez mais na definição de políticas e leis que possam, de fato, proporcionar melhorias na vida das pessoas. Para finalizar, me permito parafrasear o ex-presidente Tancredo Neves para quem abre o aspas, nas dificuldades nos unimos ainda mais, crises não nos abatem, elas fortalecem nosso instinto de aliança e de coesão, fecho aspas. Nessa trincheira de luta por justiça social, o Legislativo Mineiro está e sempre estará ao lado dos nossos municípios. Parabéns a todos os prefeitos, prefeitas, mais uma vez, repito que esta casa está aberta a todos vocês, está aberta à população de Minas Gerais e juntos, ouvindo, dialogando, respeitando a nossa independência, mas nós vamos, se Deus quiser, melhorar cada vez mais o nosso estado de Minas Gerais. Parabéns a todos. Aplausos Finalizando, a presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca as deputadas e deputadas para a reunião ordinária de amanhã, dia 25, às 14 horas, com ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Você acompanhou ao vivo a transmissão da reunião especial diretamente do plenário Juscelino Kubitschek aqui na Assembleia Legislativa em homenagem aos 70 anos de fundação da Associação Mineira dos Municípios. A reunião foi uma coautoria do requerimento do deputado Antônio Carlos Varandes, primeiro secretário da Assembleia e do deputado Bosco. A reunião foi presidida pelo deputado Tadeu Martins Leite, presidente da Assembleia, composta por...